Aleluia Queridos irmãos e irmãs, que a Paz de Jesus e a Têmora de Maria estejam convosco. Hoje nós comemoramos os mártires São Carlos Luang e seus 21 companheiros. O povo africano talvez tenha sido o último a receber a evangelização cristã, mas já possui seus mártires homenageados na história da Igreja Católica. O continente se foi aberto aos europeus depois da metade do século XIX. Antes disso, as relações entre as culturas davam-se da forma violenta, principalmente por meio do comércio de escravos. Portanto, não é de se estranhar que os primeiros missionários encontrassem ali enorme oposição, que lhes custavam muitas vezes a própria vida. A pregação começou por Uganda, em 1879, onde conseguiu chegar os padres, que eram chamados padres brancos, da congregação fundada pelo cardeal Lavalier. Posteriormente, somaram-se a eles os padres kombonianos. A maior dificuldade era mostrar a diferença entre missionários e colonizadores. Aos poucos, com paciência, muitos nativos africanos foram catequizados, até mesmo páginas da corte do rei. Isso lhes causou a morte, quase sete anos depois, de iniciados os trabalhos missionários, Quando um novo rei assumiu o trono, em 1886, o rei Muanga decidiu acabar com a presença cristã em Uganda. Um págino de 17 anos, chamado Dionísio, foi apanhado pelo rei ensinando religião. Do próprio punho, Muanga atravessou seu peito com uma lança. Deixou-o agonizado por toda uma noite e só permitiu sua decapitação na manhã seguinte. Usou o exemplo para avisar que mandaria matar todos que rezavam, isto é, os cristãos. Compreendendo a gravidade da situação, o chefe dos páginas, Carlos Luanga, reuniu todos eles e fez que rezassem juntos. Batizou os que ainda não haviam recebido o batismo e prepararam-se para um final trágico. Nenhum desses jovens, cuja idade não passava de 20 anos, alguns com até 13 anos de idade, arredou o pé de suas convicções e foram todos encarcerados na prisão de Nagungo, a 70 quilômetros da capital de Kapala. No dia seguinte, os 22 foram condenados à morte e cruelmente executados. Era o dia 3 de junho de 1886 e para tentar não fazer tantos mártires que poderiam atrair mais conversões, o rei mandou que Carlos Luanga morresse primeiro, queimado vivo, dando a chance de que os demais evitassem a morte, renegando sua fé. De nada adiantou e os demais cristãos também foram mortos sob torturas brutais, com alguns sendo queimados vivos. Os 22 mártires de Uganda foram beatificados em 1920. Carlos Luanga foi declarado padroeiro da juventude africana em 1934. Trinta anos depois, o Papa Paulo VI canonizou esse grupo de mártires e o mesmo pontífice, em 1969, consagrou o autor grandioso do santuário, construído no local onde fora a prisão de Namugongo, no qual os 21 páginas dirigidos por Carlos Luanga rezavam, aguardando a hora de testemunhar a fé em Cristo. Irmãos e irmãs, que nós também, ao exemplo de Carlos Luanga e esses mártires, possamos também testemunhar este amor de Deus nas pequenas coisas. Talvez nós não sejamos chamados a testemunhar derramando o nosso sangue, mas nós podemos derramar o sangue da nossa alma no amor a Cristo, nas pequenas coisas, dando o nosso testemunho, o nosso trabalho, a nossa família, aonde estamos. Testemunho de seguidores de Cristo, vivendo os nossos princípios, vivendo a nossa fé, vivendo aquilo que o Senhor nos pede. Neste momento, meu irmão e minha irmã, eu te convido a você fazer um retiro espiritual, um retiro de cura, um retiro de libertação. E se você se interessa em conhecer mais a tua fé, em fazer mais um caminho de santidade, me mande um material, me mande um WhatsApp, que eu te enviarei por WhatsApp este material. Meu telefone é DDD11-94702-7775. DDD11-94702-7775. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão de Nossa Senhora, Rainha da Paz, abençoe-vos o Deus que é Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Fica com Deus e tchau, tchau. Amém.